E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e hoje eu trouxe alguns exercícios aeróbicos pra vocês, vamos lá? Então coloquem um tênis confortável, uma roupa confortável e vamos lá! Eu vou demonstrar cada um dos exercícios pra vocês. Nós faremos durante 40 segundos cada um dos exercícios. Se você achar que ficou muito leve, coloque um minuto pra cada exercício, ok? Hoje nós utilizaremos quatro tênis ali, então dois pares de tênis ou chinelos ou sapatos, ok? Então eu vou demonstrar agora e aí daqui a pouco nós fazemos juntos, tudo bem? Vamos lá? Primeiro exercício aqui, gente, ó, só passar pelos tênis. Sobe bem joelho, foi e voltou. Subiu, 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 subiu. Vai e volta. Então, ó, cuidado com esse exercício. É necessário que você suba a perna, gente, então vai com calma, tudo bem? Se você não conseguir ir direto, subiu, ó, subiu, aí traz o outro primeiro. Muda a perna, para, a outra, para, a outra e para. Tudo bem? Tudo bem? Esse será o nosso primeiro exercício. Segundo exercício. Mantenha os pés afastados. Ponta dos pés para o lado, joga o braço em cima, ó, puxei em cima, voltei, puxei embaixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Flexiona o joelho, puxei embaixo, puxei em cima, puxei embaixo, puxei em cima, ok? Afastem bem os pés para que o seu joelho não passe da ponta do pé, senão força a articulação, combinado? Próximo exercício. Volto aqui nos tênis, agora de lado. Subi, subi. Ok? Uma perna de cada vez, de novo. Sobe bem o joelho, tira o pé do chão, presta atenção. Combinado? Vai e volta. Próximo exercício, vamos lá. Vou manter aqui, ó, pés juntinhos. Eu abri, abri, juntei, juntei. Abri, abri, juntei, juntei. Abri, abre, junta, junta. Abri, abre, junta, junta. Abri, abre, junta, junta. Sim? Facinho? Próximo exercício. Afasta e junta. Afasta e junta. Então, ó, abri, fechei. Abri, fechei. Lembrando que serão 40 segundos para cada exercício. Vamos lá comigo, então? Vou aumentar o som aqui e a gente já começa. Vamos lá. Segura aí, gente. Segura aí. E aí E aí E aí Vamos lá para o próximo exercício. 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 Faz emoção, gente. Vamos lá. Vamos lá para o próximo exercício. 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 Vai para o próximo exercício. Ok? Aí, depois que vocês fizerem essa sequência, vocês parem um pouquinho, tomem água e façam mais uma ou mais duas vezes. Ok? Para ficar mais difícil, mantém um minuto. Aí fica mais pesado. Tá bom? Obrigada por mais um dia, gente. Fiquem com Deus e em casa. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.